E aí galera, tudo bem? Eu sou Gustavo Anitelli, produtor do Teatro Mágico. Estou aqui gravando esse vídeo de apoio ao Gabriel Medina e também ao Haddad, porque acho que nós chegamos num momento em São Paulo onde a política de extermínio das pessoas se naturalizou. O caso de Pinheirinho simplesmente foi um caso que passou batido pela imprensa e pelas pessoas no Estado. As favelas estão sendo queimadas agora e ninguém fala nada. E se naturalizou candidaturas que podem simplesmente exterminar a vida das pessoas na cidade. Nós precisamos de gente que enfrente esse tipo de política, que tenha em mente a justiça, a democracia, a igualdade e minimamente valores humanos. Aqui nós não estamos nem debatendo esquerda ou direita, mas uma capacidade de se fazer política humana para as pessoas, contra o poder do capital que assassina as pessoas. Eu sou a favor do Gabriel Medina porque conheço ele, militei anos com ele e sei que o Gabriel é um cara sério no debate da cultura, da juventude, e está aí convicto nas suas pautas e pautas das quais eu acredito também. Portanto, tamo junto, Gabriel 13 e 321. Legenda Adriana Zanotto